Olá, eu sou o Luiz, e estamos de volta, novamente, de novo, outra vez, para mais um Ressaque em Investigação. E hoje vamos responder comentários. Mas primeiro, se inscreva no canal. Dê like, ative o sininho. Siga-nos em nosso Instagram. E se inscreva também em nosso canal alternativo. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Solta a vinheta. Primeiramente, bem-vindos ao melhor canal de teoria da conspiração. Eleito por mim. Vamos ao vídeo. Yuri FFGamo. Mostra seu rosto verdadeiro. Ok Yuri, irei mostrar meu rosto sim. E faço uma promessa aqui. Se o canal chegar a um milhão de inscritos. Eu mostro o meu rosto. Por isso, se inscreva aí galera. Eu acredito que iremos chegar a um milhão de inscritos. Gil Simpson. Investigo o comercial da Nike. Obrigado pela sugestão amigo. Eu não sei qual comercial da Nike você quer que investigue. Mas pesquisando na internet. Encontramos uma propaganda assustadora. Não são teorias da conspiração. Mas sim fatos que a própria elite joga na nossa cara. E desta vez jogaram em forma de comercial. É algo terrivelmente assustador. Vejam com seus próprios olhos. Como vocês podem ver nessa imagem. Uma luz cai do céu na terra. Que pode representar o próprio Caperuto. Que foi o anjo caído. E aqui representado como luz. E o próprio nome, Lucifer. Significa, anjo de luz. Mas não para por aí. Como diz nas escrituras. Em Lucas, 10, 18. Eu vi a Satanás, como um raio. Cair do céu. Eu vi ele. Com meu próprio olho. Nessa parte, esse cara diz. Eu vi, com meus próprios olhos. Só que ele está vendo apenas com o olho. Que pode representar o olho na pirâmide Illuminati. O olho que tudo viu. Eu vi, com meus próprios olhos. Eu vi, com meus próprios olhos. Eu vi, com meus próprios olhos. Nessa outra parte do vídeo. Há três pessoas conversando. Quando uma delas diz. Eu ouvi dizer que ele sumia. E aparecia. Em vários lugares ao mesmo tempo. Isso pode representar a onipresença. Que só o próprio Criador tem. Pois ele possui as três características. Onipresente. Onipotente. E onisciente. Em seguida. Outra pessoa diz. Eu ouvi dizer que ele nem era humano. Ou seja. Eles não sabem o que é o que pode ser. Sabem apenas que não é humano. Eu ouvi dizer que ele tinha três leis. Três leis? O que? For real. Três leis! Três leis! Vamos lá. Sério? Aqui. Se somarmos os números. Temos o número 15. A carta de número 15. No tarô. É a carta do diabo. É uma das mais temidas do baralho. Esta carta. Como o próprio nome indica. Está relacionada com as energias negativas. Mano. Eu ouvi que você não vai fazer nada. Aqui as pessoas já estão admirados com as coisas que ele faz. Com os seus sinais. E prodígios. E assim eles procuram saber mais sobre ele. Quem ele é. E de onde ele veio. Nesta imagem podemos ver descaradamente. O símbolo da pirâmide. No topo tem alguém com aquelas quatro pernas. Alguém sobrenatural. E que será o cara que será colocado no topo da pirâmide. No canto esquerdo tem uma frase que diz. Poderia ele mudar o jogo para sempre. Não tem nada mais bonito do profundo da paura. No canto esquerdo. Nessa parte, eles até fogem um pouco do tema do futebol, porque eles misturaram algo sobrenatural, uma sombra negra misturada com medo e terror, para no fim ele chutar a bola para outra dimensão. E o vídeo termina com a frase, desperti o fantom. A tradução de fantom, para o português, é fantasma. Ou seja, desperti o fantasma. Muito assustador. Iago Ribeiro de Souza. Luiz manda salve do próximo vídeo, manda salve Recanto das Emas de Brasília, tamo junto. Salve Iago, salve também para todos do Recanto das Emas, em Brasília. Abraços. Juliana Amaral. Luiz, manda um beijo para mim, sou o de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Um salve para todos de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E um beijo especial para Juliana Amaral. Sua linda. Passa o whats. Júnior Vieira de Andrade. Luiz investiga o canal Shoptime que deve ter alguma mensagem subliminar ou iluminatis. Obrigado pela sugestão Júnior Vieira. Em uma rápida pesquisa. Logo de cara. Já podemos ver na logomarca do canal Shoptime, um triângulo iluminati. Eles realmente vendem de tudo. Fomos ao site, e encontramos coisas assustadoras à venda. Eles não ligam se o produto é do capiroto, ou não. Eles só visam o lucro. Outra coisa que nos chamou muito a atenção. Foi investigar um pouco esse cara que ficou famoso por causa do canal Shoptime. Ciro Popitini. Olhando em uma de suas redes sociais. Encontramos uma foto reveladora. Ele é torcedor do Palmeiras. E Palmeiras não tem mundial. Cris. Seu humor é bem peculiar. Legal. Obrigado Cris. Sua beleza também é peculiar. Sua linda. Passa o whats. Rodolfo Alves Almeida. São os espíritos participadores e colaboradores do Barack Obama, que o azul apareceram aqui agora. É na verdade dos ajudam Barack Obama, em suas viagens internacionais, abaixo de amor. Não tem jeito né? E aí ajuda Barack Obama, e outros famosos, outras pessoas ilustres, mundo inteiro. Sejam políticos, influentes, artistas, ou pessoas, ou elas tem o Chapolin. Sim, pessoas como você, e eu, podemos crer, basta invocá-lo, eles estão à disposição. Muito obrigado a todos, e ninguém está aqui para fazer o mal. Alguém entendeu? Pois eu não entendi. Mas só digo uma coisa. Eu não sei o que dizer. E digo mais. Não preciso dizer nada. Que bom que gosta das poesias. Lu é a minha inspiração. Quem acompanha meu canal sabe que sou completamente apaixonado pela Lu, do Magalu. Porém ela nunca me deu moral. Por isso, a partir de hoje, eu resolvi abrir mão. Desistir dela. Eu não sei se estou desistindo cedo demais. Pois faz apenas 3 anos que me declarei. Mas mesmo assim eu cansei. E fiz uma poesia para o nosso término. Lu, eu sempre te achei uma moça linda, bacana. Um sorriso perfeito, esse olhar que encanta. Mas desisti de você, e não quero mais ouvir meu coração que me engana. A partir de hoje, vou amar quem me ama. Quem sabe, não nasça o amor, entre eu e Juliana. E se ela não me quiser, quem sabe eu possa ser feliz, com outra moça linda. Chamada Cris. Sei que tudo tem seu tempo. Não posso me apavorar. Não vou morrer encalhado, sei que um dia vou namorar. Se ela não quiser, encontro outra que me ame. Quem sabe a gatinha, lhe slane. Mas se nada der certo, assim fico apavorado. E desisto de procurar uma namorada, e vou procurar um namorado. Sei que não tem nada de errado. Posso mandar fotos obscenas, que ninguém jamais viu. Então passa o whats, Gil. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, não tornem aí. Se inscreva no canal. Dê like. Ative o sininho. Siga-nos em nosso Instagram. E lembre-se. O importante, é o que importa. Até mais. E lembre-se. Teste. 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 Amém.